Senhor, estamos em um mundo onde o bem e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado, caminhos de Deus e do inferno, estão todos misturados. Quantos de nós andamos por caminhos de morte, achando que estamos trilhando por um bom caminho? Quantas trevas são dissimuladas de luz? Quantas boas intenções trazem a ruína? Quanta coisa que nos parece ser alegria acaba nos levando à tristeza e à solidão? Quantos ouros de tolos? Quantos enganos? Quantas ilusões? Quanta loucura querendo se passar por sabedoria? O Senhor tem uma relação ímpar com cada um de nós. E nem tudo que pode ser bom para nós é bom para outros e vice-versa. O Senhor conhece o nosso coração e nos guia. Por isso pedimos mais uma vez conhecimento e discernimento de tudo nessa vida. Discernimento de intenções, de espíritos, de sentimentos, pessoas e caminhos. Que não caiamos nos enganos de confusão e mentira. Que o Senhor toque em nossos corações diante do mal oculto em vestes de bem. Que possamos sempre saber qual é o pão e o vinho que trazem vida e nos livrar de alimentos imundos e mortais. Que reconheçamos sempre a sua voz e sejamos surdos para vozes estranhas. Que tenhamos sempre certeza dos caminhos eternos. Te pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.